Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites. Galera, já deixa aquele like pra ajudar, aquele like platinado, compartilha o vídeo e deixa a tua opinião que é sempre muito importante. Pessoal, vamos aqui reagir ao Lorde da Playstation 1000 Grau. Achei o título interessante, vou ver o vídeo aqui junto com vocês. É sobre uma crítica ao que parece que dá a entender o título do marketing da Sony. Eu sempre gostei, só acho que essa questão de ficar fazendo segredo com a questão da data, do jogo, do God, por exemplo, é uma faca de dois gumes. Você dá hype, mas você também pode tirar o hype do pessoal. Então, eu acho que a Sony tá vacilando. Não sei se é isso que ele vai abordar no vídeo, mas vamos lá, sem enrolar, vamos estar vendo aqui o vídeo do Lorde. Comentar aqui um pouquinho. Sabadão aqui, trazendo conteúdo pra vocês. E essa realmente foi uma semana mais parada em notícias. Vocês viram que eu fiz aí no máximo dois, três vídeos pro canal na semana. Então, realmente foi sofrido, né? Eu também não vou ficar enchendo linguiça, trazendo assuntos sem graça aqui pra vocês. Entretanto, no dia de ontem aconteceu uma coisa. E, cara, você não acha que pra mim aquilo foi a gota d'água. Antes de continuar o vídeo, eu já peço a gentileza que você assista inteiro, claro, porque eu quero muito saber a sua opinião. Se é uma opinião que concorda ou discorda, eu acho que esse que é o legal da nossa comunidade. A gente poder falar as coisas aqui entre nós, sem ter aquele negócio de ser cancelado, que de repente um não concorda com o outro, né? Contanto, lógico, você não haja com hipocrisia. Isso é cancelado em qualquer lugar. Eu vou começar falando aqui pra vocês os motivos que me levaram a fazer esse vídeo hoje, porque não é uma coisa que aconteceu ontem apenas. São várias coisas que eu vejo que acontecem do lado da Sony, através da propaganda dos seus produtos, que tem tido falhas graves nos últimos tempos. Como não lembrar da Sony fazendo anúncio do seu console no território brasileiro? E como não lembrar do grande fiasco, né? Que foi ver aqueles apresentadores falando do PlayStation 5. E quem de vocês não se lembra, né? A gente tava numa live aqui no canal, acompanhando ao vivo o lançamento do console. O cara rasgou a caixa, velho. O cara de abrir o console rasgava a caixa, jogava no outro lado, demonstrava... O cara dele... Gigantesco, uma coisa toda fake, toda engessada naquela apresentação. Ah, cara, eu confesso que eu já rasguei caixa não por maldade. Porque eu abri de uma forma errada. Isso aí pode acontecer, né? Mas de fato ali são pessoas que não entendem nada, assim, de videogame. Você via claramente que ninguém, mas ninguém que tava ali naquela apresentação realmente manja dos games da Sony, realmente manja da plataforma. São profissionais na área da apresentação, mas que pro cara que já conhece, já é um cara tatado na plataforma, aquilo ali parecia muito mais que um show. Lorde Boladão. Eu tô aqui criticando se os caras jogam ou não na plataforma. Ah, vamos ver o quê dos caras. Eu entendo que existe uma diferenciação na hora de você fazer o marketing. Você precisa contar pessoas que saibam se comunicar, principalmente. Eu acho que a parte mais tosca foi ver os caras receberam videogame rasgando caixa, não tendo cuidado nenhum, não sabendo apresentar o produto. Então, na minha opinião, isso foi uma falha terrível na apresentação do PlayStation 5, que poderia ter sido muito melhor feita se a Sony tivesse usado pessoas que realmente têm maior apreciação. A segunda vez que eu vi uma coisa tenebrosa acontecendo por parte do marketing da Sony foi quando... Consoles de ponta cabeça. Não dá pra ver não, cara. Essa vez aconteceu na gringa, né? Foi feita uma propaganda do PlayStation 5, publicado pelo próprio perfil oficial da Sony na Z. Ah, não, mano. Não acredito nisso, não. O videogame tá de cabeça pra baixo. Lembra até meus tempos de Play 1 que eu tinha que botar de cabeça pra baixo. Pra funcionar. Mano, o PlayStation 5 de cabeça pra baixo. Tô olhando pro meu aqui, o meu deitado. Mano do céu, que isso, cara. Meu Deus. Acredito nisso aí, não, cara. Vamos continuar. Sociais, onde na propaganda, apesar de tudo que tava sendo mostrado, acabou virando um grande meme. E tudo isso, por quê? Porque os caras fizeram propaganda com o PlayStation 5 virado de cabeça pra baixo. O estado de cabeça pra baixo. E aí não teve como, né? Caiu na zoeira. Eu não tinha nem como falar. Meu Deus, velho. Eu não tinha uma vergonha isso daí. Pô, não é possível que o diretor ali de imagens, sem alguém ali da propaganda, nunca tivesse visto um videogame na frente pra saber como é que se colocava o aparelho. Mas, surpreendentemente ainda, o cara que organizou o set da filmagem ter colocado o aparelho daquele jeito. Pessoas que não entendem nada da marca, não entendem nada do produto, né? E não é só de PlayStation, não. O mesmo cara que comete um erro desse tomar propaganda com o PlayStation 5 também ia fazer a mesma coisa do lado do Xbox. E aí vem o terceiro ponto, que chamou muita atenção também, foi totalmente desnecessário, que foram aquelas polêmicas com relação à cobrança indevida e também com microtransações, né? Então, esse assunto a gente já debateu aos montes aqui no canal. Inclusive, esse assunto aqui foi motivo até de intrigas, né? Na comunidade, que é justamente a questão de quando a Sony quis cobrar pelo upgrade do Horizon Forbidden West, sendo que ela já tinha prometido que ela não ia. Eu acho que vocês sabem a minha opinião, né? Mas eu vou dar uma reforçada. Eu não concordo. Por mais que eu compre ali o upgrade e tal, porque eu queira aproveitar o que o jogo tem de diferente na sua versão de PlayStation 5, mas eu não concordo, velho. Pô, a Capcom aí deu, pô, free. Foi free. Você só tinha que ter comprado o jogo. Só acha exagero, nego, exigir que você dá plus consigo. Aí não, né? Mas se você tiver o jogo comprado, a Capcom não vai te exigir 50 ou 55 nada. Foi grátis. Se a Capcom faz, por que a Sony não pode fazer? Ou vai me dizer que, pô, o Resident Evil 2, por exemplo, Resident Evil 7 não é uma produção gigantesca? Ah, o 3, beleza. Mas o 2 e o 7 não são produções de jogos a nível Sony? Por 2, principalmente remake? Né? ...ia fazer essa cobrança. A comunidade, graças ao consenso, fez a cobrança e garantiu que isso fosse revertir. E lá no caso do Gran Turismo 7 também, a mesmíssima coisa. Graças ao consenso, a grande maioria fez a cobrança e consertaram o jogo. E faz parte dessa cobrança. Essas eram polêmicas totalmente desnecessárias. A Sony não precisava ter passado por isso. Será que os caras do marketing ali pensaram que a galera ia se esquecer? Que não ia ter cobrança? Que a galera não lembrava dos anúncios, das promessas que já tinham sido feitas? Sério mesmo que numa época de internet os caras tentaram meter essa? Consertou? Consertou. Só que o ponto aqui nem é mais falar disso, porque já tá arrumado. O ponto é que isso foi desnecessário. Não era pra isso acontecer. Então não tem como. A pessoa vai vendo isso, começa a subir uma indignação do ponto de vista de que, pô, não é possível que o cara que tá lá dentro, o gerente, seja lá quem for, seja tão sem noção a ponto de tomar decisões como essa e achando que não vai dar em nada. Mas calma, eu vou chegar no verdadeiro motivo que tá me levando a fazer esse vídeo hoje, que pra mim foi a bota d'água. Vamos falar do penúltimo ponto, que é o quarto ponto aqui. A nova e mais recente polêmica com o Ragnarok, né? O jogo que tá sendo feito lá pela Santa Mônica. E esse é um exemplo perfeito pra dar aqui pra vocês, porque a gente tá vendo, né? Muitas pessoas que tão ficando eufóricas, porque a Sony não dá novidade, a Sony não estabelece data, não é clara com o que vai acontecer ou não. A única coisa positiva que a gente teve de notícia foi o próprio Corey Barlow, que é o diretor lá da Santa Mônica, enfim, dizendo que o game não foi adiado pra 2023. Então, 2022 é o ano mesmo e só tá faltando agora a data. E aí, o que que surge logo em seguida? Um rumor de que, na verdade, os caras estão tendo dificuldades pra colocar a data. Eu passei essa notícia. Porque a versão do Playstation 4 estaria passando por sérios problemas. Mas, enfim, nós finalmente chegamos agora na grande cereja do bolo. Vocês já devem ter ouvido falar da apresentadora Nive Stefan, lembrando, nada contra aqui, né? A pessoa dela. Nem sei quem é ela. Ela fez um marketing, né? Ah! Obviamente, aquilo ali foi pago, né? Pra ser feito para a nova assinatura da Playstation Plus. E ontem foi a dia de fazer propaganda da Playstation Plus. Assinei o Deluxe. Presente aqui em países como o nosso. E aí, você deve estar se perguntando, né? Poxa, se fizeram a propaganda, né? Uma moça aí que é tão apresentadora e tudo mais. Então, qual que é o problema? Bom, o problema é justamente o conteúdo. E não a pessoa em si. Porque o que acontece, né? Você vê a pessoa fazendo a propaganda, dizendo que tinha assinado a Plus Deluxe. Como vocês estão vendo aqui nesse post. Só que quando a gente bate o olho na tela, olha o que que tá... Plus essencial. Ah, Plus essencial. Tudo bem, a gente entende como... Poxa, 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 Poxa. Caraca, o bagulho é de plano Deluxe e tá ali plano essencial. Eu não tinha reparado não, cara. Eu tava lendo o texto ali e tal. E tentando buscar realmente na imagem o que tem talvez de errado. Eu não tinha reparado porque eu tava pequenininho. Aí mostrou ali essencial, cara. Aí é difícil, né? É difícil, né, velho? Meu Deus, cara. A Sony, assim... Essas paradas de marketing, cara. As empresas, nenhuma certa legal. Nem Microsoft, nem Sony. A Sony, ela acerta o marketing quando ela, tipo assim... Ela dá a data do jogo. A partir do momento que ela dá a data do jogo, ela começa a fazer marketing agressivo. Tipo, é... Outdoors, é... Bagulho em metrô, não sei mais aonde. É... Telão. Então, nisso, a Sony é muito mestre, né? Diferente da Nintendo ou da Microsoft. Mas realmente esses markets assim, cara, de rede social, velho. As empresas erram muito, cara. E nisso aí nenhuma é boa, cara. Agora, tem uns erros que é bem... Cara, aquele do PlayStation lá, foi triste, né? A intenção da propaganda, a gente entende, né? Aquele texto todo elaborado. Vocês podem ver que a própria conta do PlayStation respondeu logo embaixo, assim, questão de minutos depois. Então, é um negócio que foi totalmente orquestrado, arquitetado. Será que não é possível? Como é que pode? Os caras estarem lá fazendo a propaganda, tira a foto e não olha um detalhe desse na tela, velho. Você é parente do cara que deixou fazer aquela propaganda com o PlayStation 5 virado pra barco. Ou será que não tem nem dinheiro pra fazer um Deluxe? Pô, né? Cai ninguém ali da página do PlayStation que tem uma conta com o Deluxe? Pô, eu tenho, pessoal. Se vocês quiserem aí usar a minha conta, tirar a foto e botar lá, galera. Eu tenho a acender o Deluxe aí, pô. Vão ficar passando essa vergonha, velho. Ah, mas você também tá reclamando demais. Cara, será que eu tô reclamando demais? São detalhes. Eu não tô citando aqui só um detalhe pra você. Eu já citei no mínimo quatro a cinco coisas. Pra mim, a pessoa que fica com esse negócio de Ah, você tá reclamando demais é a pessoa acomodada. É a pessoa que aceita qualquer coisa. Entendeu? Pô, beleza. A gente não pode reclamar de coisas pequenas. Mas ali, se fosse uma ou duas coisas, mas ele botou diversos argumentos, coisas que vêm acontecendo, que realmente ele tá certo, cara. São coisas desnecessárias, velho. São coisas que é fácil de você evitar. Cara, bizarro um videogame de cabeça pra baixo, velho. Não existe isso, velho. Meu Deus do céu. Eu tô tentando lembrar aqui das revistas. Game Power, Ação Games. Mais, mais, assim. Cara, você não pegava esses furos, assim, sabe? Esses micos. Não tinha, velho. Entendeu? Pessoal, hoje, com a internet, com tudo, tem que tomar cuidado, cara. O que eu achei tenebrosas de acontecer, que eu descuido, que não pode acontecer de uma marca grande. E eu acho que a Sony tem que ficar mais esperta. Ela tem que começar a contratar gente que entenda mais do produto em si. Não é só de Playstation, mas talvez de console. Mas que também saiba se comunicar. Então, busca um cara que já manja mais do negócio. Pega um desses Youtubers grandes aí. Muito melhor um zangado falando ali do Playstation, falando a respeito de uma propaganda. Do que uma pessoa que faz ali a apresentação, fala bem, mas visivelmente não transmite conhecimento. Então é isso, galera. BRK e C2. Esses caras... ... no marketing da Sony, né? Acho, sim, que tem muito... Por mais que vocês não concordem, cara. Pelo menos os caras ali, pô, entendem mais do que esse pessoal de TV, velho. BRK e C2, Vio Beran, Zangado. São pessoas que, querendo ou não, vocês concordam ou não, entendem mais do que esse pessoal, cara. Então, se for pra contratar a pessoa pra pagar caro ali e fazer besteira, eu contrato esses Youtubers aí, velho. ... aí tem muita coisa bacana que pode ser melhorada. Mas essa parte da comunicação é a parte onde eu acho que a empresa mais tá falhando nesse momento. No resto, eu diria que a Sony tá acertando em cheio. Os jogos, a questão do serviço... Jogo, serviço. O ano do Playstation tá muito bom com relação a isso. ... com seus concorrentes. Lógico, que ainda tem que evoluir, né? Não estamos aqui dizendo que do jeito que tá, já tá ótimo, não precisa fazer mais nada. Claro que não. Tem que melhorar. Tem que colocar muito mais jogos de Play 1 ali, com melhorias, com troféus. Trazer PS3. Dar acessibilidade pros jogos de Play 3. Trazer a retro do Play 3 de verdade pra dentro do Playstation 5. E não depender, né, de conexão aí com o streaming. Tem muita coisa ainda pra ser feita nesse novo serviço. Mas pro que já tá sendo exibido logo de começo, sim, está muito bom se você for comparar. Eu acho que a Sony tem a faca e o queijo na mão. Mas tá na hora de parar de ficar acertando o dedo na hora de cortar, né? Essa é a minha opinião com relação a isso. Essas são aí as 5 coisas que mais me incomodaram no Playstation nos últimos tempos. E você? Você concorda com o meu ponto de vista? Bom, eu acho que ele não vai acrescentar muito mais. Cara, concordo sim. Concordo sim. É, até aqui. Like aqui. Concordo. Acho que, cara, a Sony, nesse ponto aí, não só a Sony. As outras empresas também erram muito. É, então... Cara, aqui do Playstation 4 eu não tô acreditando nisso aí não, velho. Enfim. Agora, com relação ao que ele falou, serviço, jogos, tá bom e pode melhorar. E a gente vai cobrar aqui, né? Bom, pessoal. Não sei. E vocês concordaram com o Lorde? Concordaram aí com a opinião dele ou com a minha opinião? Se você tem uma opinião diferente, comenta aí embaixo no vídeo aí sobre o que você acha do marketing da Sony no geral. Beleza, pessoal? Com respeito nos comentários, não fica xingando o outro aí, não. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fica com Deus. Opa. É nóis.